Galera, estamos aqui então naquele Pixels Car Racer Comod, tá ligado? E eu acho, rapaziada, que vocês vão gostar se a gente continuar a série aqui, concorda comigo? Então deixa o teu joinha ver aí o que você acha. O que eu tenho na garagem? Eu tenho uma Ferrari Azulberg, é isso mesmo que você tá vendo. O que eu tenho que fazer aqui? Comprar um turbo pra ela, né mano? Mil quanto esse daqui? 3 mil triturbo. Botei um triturbo numa Ferrari e olha no que deu. Vou comprar logo esse de 10 mil. Tô sentindo que esse de 10 mil aqui é o bom, é o bruto, tá ligado? O bicho agora foi pra B, 389 cavalos. Deixa eu ver como é que tá aqui de arrancada. Nem mexi em nada. 300 e pouco, vou botar aqui 322. Vou colocar aqui 300, vou colocar aqui 190. É isso mesmo, vamos testar pra ver se ficou bom, tá ligado? Eita, e a bicha já lá vai catar pneu. Saiu meia lerdinha. Mas depois andou. Saiu meia lardinha, mas depois andou. Não, tudo que devia, porque tá bem devagarzinha, tá ligado? Ela tá bem nada a ver. Quanto que eu ganhei? Fiz 12 segundos, meu Deus, mano. Vou restartar isso aqui. A catada de pneu da ferra. Ah, moleque, doido sou. Ferrari. Bora. Ela vai numa vontade, né, rapaziada? Então o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo vender essa suspensão, mano. Porque quem não viu o último vídeo, vou tá deixando o cardzinho desse mod. A suspensão é uma suspensão cara. Eu acho que compensa nós mexer nela, tá ligado? 12, mano. Ela tá pegando 181 km por hora. Tá pegando pouco. E eu acho que aqui fazer dinheiro é difícil, mano. Vamos aqui na loja, então. Eu vou pegar aqui suspensão. 136 mil vendi a suspensão. Só pra gente equipar nosso carro, tá ligado? Ó. Rapaz, esse pistão aqui eu nem sabia que tinha. Qual que é o valor desse bicho? Nem sei, mano. Eu tô até com medo de saber. 70 mil. Porsche. Eu vou pegar um aqui, mano. Vou pegar um de 27. Tacalho de 27. Vamos pegar aqui, ó. Um filtro também. Vou pegar um filtro. Vou pegar um ECU, que é muito importante. Vai ser o Zika já também. Beleza. O que mais que a gente não pegou? Pneu, né, mano? Pneu. Pneu. Vou pegar. Só 350 de gripe. Pneu, tudo 350. Só 350, mano. Eu vou pegar esse aqui, vermelhinho. Vamos ver como é que vai ficar? Beleza. Peguei um pneu. A roda eu não vou usar. Atenção, canis descarga. Vou pegar um aqui, ó. 65. Ah, moleque. Bacana. Nitroso. Catalho de 10 mil. Tem 10 mil, não? Vou pegar o menorzinho mesmo. Pra não falar que não tem, né, mano? Pra não falar que não tem. Intercooler. Eu tenho 10 mil, compro um intercooler. Vou comprar um Zebo aqui de 50. Beleza. Vamos dar uma futricada na perna, meu parceiro. Rapaz, tá me tirando? Beleza. Vou pegar a ferra aqui. Cadê a ferra? Filtro. Equipado. TCU. Equipado. Já foi. Já foi. E bem, mano. Ó. Posse. Foi pra ser. Hercule. Coloquei também. Tant descarga. Pra cima. E avante. Bacana. O que mais que eu tenho aqui? Nada. Turbo. Coloquei já. 700 cavalos. Nitro. Coloquei mais 50. T300. Coloquei tudo aqui. Certo. 790 cavalos. Então, o turbozinho Zeba. Eu vou aumentar o launch control. Vou botar o launch control. Ah, não botei pneu, né, mano? Pneu. Pneu é muito importante. Pneu, pô. A rodinha tá aqui. Pneu. Nu. Pensa um pneu feio. Mas é o que tá tendo pra hoje, tá ligado? É o carro do Transformers. T304. Mano do céu, o carro ficou feio, viu? Bonito não. Se eu pintar ele de outra cor, né? Será que eu ganhei algum tipo de... Eu não tô sabendo. Não, não tenho. É o azul mesmo que tem pra hoje. Meu Deus. Tá. Vamos dar uma pilotada nele pra ver como é que ele tá. Jesus. Que coisa feia. Acontece. Nas melhores famílias, mano. Mexi na ferra. Vamos ver se ela tá boa pra ir pro campeonato, tá ligado? Rapaz. Acho que tá envolvente. Envolvente. 10. 10.453. Já é um carro de 10 segundos. Não é um carro legal assim, tá ligado? Eu fiz 09 ali. Vamos ver aqui como é que ele vai. Se ele vai mais, se ele vai mais. Se ele dá conta do recado. Vamos dar aquela catada de pneu. Mano, Ferrari é esquisita essa Ferrari. Esquisita. Ela tinha que andar mais, não tinha, mano? Qual que é o motor da F40, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Eu deixei cortar ali uma pá de vez agora. 10.589. Ô, mano. Eu acho que rola a gente ir no campo, né? Pra ver como é que ela tá. Ó, ganhei uma caixa. Tomara que essa caixa a gente ganhe alguma coisa, né, mano? Que tá difícil. Minha vida. Vou aumentar aqui o cash também. Deixa eu ver aqui o que é que tem. Ah, ganhou uma pintura. Vamos colocar uma pintura nela. Esse azul tá esquisito. É pra ser uma ferra, mano. Tá esquisita a ferra com o logo do Japão? Ah! Isso aqui é um negócio japonês, né? Ferrari F40 japonesa. Beleza. Vamos pro torneio? Será que eu tenho dinheiro pra ir pro torneio? Pera. 10 mil torneio, mano. Ah, nós vamos ganhar ali. Vamos ganhar. Bora. Esse pneu ficou feio, velho. Jesus. Vai ir embora. Será que a Ferrari dá conta? Eu tô colocando tudo que dá pra colocar nela, mano. Fiz uma relação de marcha mais ou menos boa, tá ligado? Não é aquela relação de marcha. Nossa! É aqui. Não. Tá aí, mano. Tá suave, tá thanks. Tá ligado? É... Vou mais uma aqui pra ganhar mais... Vou precisar de mais duas pra ganhar pra ir pro campeonato com ela. Vou catar um pneu com ela. E aí, pneu monstros, poxa. Aí. Detalhe. Eu nem tô fazendo tempo com o Nitro, né? Tá ajudadinha. Eu tô... Eu... Eu... Na hora que eu perto o Nitro já tá tarde, mano. Tá ligado? Aí o passo de marcha tá zoado. Mas tá bom. Eu acho que com esse dinheiro aí a gente já consegue ir. Não consegue? Deixa eu ver. Não? Falta mais uma. Eu tô fazendo o que eu posso, Berg. Eu tô fazendo o que eu posso. Vamos pra esse campeonato aí, mano. Bora. A talha de pneu. Vou contar um Subaru que tá com o Stick Bomb ali embaixo. É isso? Aí. Bora. Nitrão. 10.300. Será que tá bom pro campeonato, rapaziada? A Ferrari. Campeonato de arrancada. Eu acho que eu vou arriscar, hein? Vou arriscar. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar. Primeiro campo de Ferrari. Forneio. 10 mil. Gastei o que eu tenho. Meu Deus, mano. Agora é ver se vai dar conta. Pô, é contra um Fusca, mano. Ô, louco. Ferrari contra um Fusca. Aí eu vi gerência, hein? Que isso. Ferrari contra a Fusca. Bora. Vou tentar o meu aqui também. Tô bom, hein? Bora. Botei a outra, ó. E dá pra tacar um Nitro nela ainda. 2.202. Eu acho que foi meu recorde que eu bati. Ou não. Bati. Bati meu recorde. Já que fez 10.437. Eu acho que eu não ganho isso aqui, mano. Tenho quase certeza. Eu peguei 100 milésimos ali só. Entregado? Mas tá. Bora ver. Bora ver como é que vai funcionar isso aqui. Jesus. Bora. Boa. Agora, hein? Pra levar. Ah, lague errado, mano. Ah. Quei meio largada. Vocês acham que ela aguentava, mano? Deixem aí nos comentários. Vou ficando nessa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e coração. Valeu. Tchau.